Oi pessoal aqui é João falando nesse vídeo pessoal gostaria de mostrar para vocês como fazer a primeira venda no Hotmart é esse vídeo é para pessoas direcionado para pessoas que não fizeram sua venda ainda na Hotmart que querem fazer sua venda e essa venda não aconteceu certo e eu notei aqui pessoal um passo a passo do que a gente vai fazer para realizar essa venda e essa venda a gente vai realizar através do YouTube certo a gente vai criar um canal do YouTube e vai procurar fazer essa venda a gente vai fazer um passo a passo aqui bem explicado vou mostrar para vocês a forma que eu faço para fazer minhas vendas a forma que eu trabalho aqui para realizar minhas vendas no YouTube certo antes de começar eu gostaria de pedir para vocês que inscreva-se no meu canal que curta esse vídeo que compartilhe esse vídeo pessoal é muito importante para gente para que a gente produza mais vídeos para vocês certo então vamos lá o passo a passo é o seguinte a gente vai primeiro fazer um cadastro na Hotmart e escolher um produto de baixo valor o segundo passo vai ser baixar o vídeo do produtor no terceiro passo a gente vai editar o vídeo criar uma chamada para ação no quarto passo a gente vai fazer um bom CEO do vídeo e no quinto passo e último passo a gente vai criar uma thumbnail chamativa esse vai ser os passos que a gente vai seguir certo pessoal é os passos são coisas simples de se fazer para você que está iniciando pode até parecer um bicho de sete cabeças mas ao passar do tempo com a prática vocês vão ver que é coisa simples a gente se acostuma no dia a dia de tanto fazer vai se acostumando então vamos lá para o primeiro passo que é ir lá na Hotmart fechar essas abas aqui a gente vai colocar aqui na Hotmart pronto eu não vou ensinar pessoal apesar de ter colocado lá não vou ensinar vocês a fazer um cadastro aqui na Hotmart não certo é vou pedir para vocês que vocês façam esse cadastro porque é muito simples de fazer muito fácil de fazer se for fazer um cadastro aqui vai custar muito isso seria um vídeo só para fazer isso então é é muito fácil de fazer qualquer pessoa pode fazer então vocês depois que fizeram o cadastro aí na Hotmart vocês vão vir para essa tela aqui essa tela inicial do do da Hotmart certo então vocês vão clicar aqui ó é em mercado ficou em mercado vai aparecer essas três abas aqui os produtos mais quentes os mais queridos e os mais recentes os mais quentes são os produtos é que são mais vendidos na Hotmart são produtos que estão com 150 graus certo e os mais queridos são os produtos que as pessoas que compraram nomear esses produtos como mais queridos e os mais recentes é esses produtos aqui são os produtos novos novos na Hotmart é os produtos que eu recomendo que você sempre procure a aba que você sempre procure seja os mais recentes os mais um grande erro das pessoas que estão começando é trabalhar com um afiliado é escolher os produtos mais quentes isso porque a concorrência é muito grande tem muita gente grande já no mercado que já trabalha muito tempo trabalhando com esses produtos então a gente vai focar sempre nos produtos mais recentes certo e esse vídeo a gente vai focar nisso a gente vai escolher um produto aqui pessoal certo a gente criar nosso canal é um passo a passo aqui como eu falei pra vocês vai ser bem explicado aqui da maneira que eu faço o que eu tô falando aqui o que eu vou mostrar pra vocês é tudo que eu faço sem enrolação sem meia conversa tudo que eu faço bem pessoal tem esse produto aqui ó de cara limpa nesse produto aqui é direcionado para pessoas que têm acne certo é um produto que ele custa 97 reais e a preço a comissão de 43 reais e 64 centavos uma boa comissão ainda mais para você que tá aí começando querendo fazer sua primeira venda vai ser um grande estímulo isso vai servir para você ter consciência que o marketing digital funciona então se você fizer a primeira venda você vai se você tem alguma dúvida você vai passar acreditar e que isso é uma realidade ele tá com a temperatura de 17 graus o blue splint dele dele tá com 100% quer dizer que é uma página boa se ele tá 100% quer dizer que é uma página boa então a gente vai clicar aqui na página de venda do produto só clica aqui em visualizar na verdade eu vou fechar porque eu já abri essa página página é essa aqui ó essa é a página de venda do produto pessoal a página bem bonita aqui ó chamativa uma página bem elaborada gostei bastante dessa página e um detalhe aqui pra quem trabalha divulgando produtos lá no youtube o ideal o ideal é que de cara aqui não mostre preço valor de produto se for uma pessoa que já conhece o produto que já vem para comprar o produto não tem problema a pessoa já vem já querendo comprar certo mas se não for se for uma pessoa que não conhece esse produto ela já vai ficar cismada já vai querer desistir fechar a página e outra coisa muito importante que tem um vídeo de vendas como esse aqui ó porque as pessoas que estão no youtube elas vão para o youtube pra que pra assistir vídeos ela ela sai de um vídeo entre outro vídeo é por isso que você lá no youtube tem aquela aba lá né de vídeos relacionados porque a pessoa clica num vídeo e vê outro vídeo que ele gostou ali clica de novo assistir é só pra ver vídeo então você quer sair do youtube quando sair encontrar outro vídeo se você encontrar uma página sem nenhum vídeo uma página só com conteúdo um monte de conteúdo uma página enorme é bem provável que essa pessoa saia da página e não volte mais então o ideal que tem um vídeo de vendas ea gente vai precisar também esse vídeo de vendas né a gente vai editar esse vídeo então pessoal a gente vai baixar esse vídeo a gente vai para a segunda etapa aqui que é baixar o vídeo do produtor aqui embaixo tem é o nome aqui o youtube você pode baixar duas formas clicar nesse nome aqui o youtube também branquinho aqui mas já para ver o clique no botão direito aqui copiar o rl no vídeo também também isso no caso do youtube no caso do vimeo que alguns produtores colocam lá no vimeo é outro processo que eu não vou mostrar aqui porque a gente encontrou um vídeo aqui do youtube só abrir outra aba aqui ó botão direito colar dá um enter a gente vai abrir o vídeo do produtor pronto aqui é o vídeo do vídeo lá do produtor para baixar esse vídeo é bem simples você pode eu vou ensinar duas formas mas você vem aqui aqui no local que você quer baixar geralmente salvo na área de trabalho mas aí vai depender de você você só vai onde você quiser eu já baixei esse vídeo não vou baixar novamente certo aqui é uma das formas que eu uso outra outra forma também é você vir aqui no google é digitar aqui ó baixar já até aqui digitado baixar vídeo youtube e você escolhe uma dessas opções aqui uma dessas desses sites aqui ó você vem aqui dentro pessoal você espaça aqui copia aquela url lá que você copiou e vai aqui em começar aqui primeiro você vai aqui colocar mp4 certo formato do vídeo vai aqui em começar e vai analisar que a url do vídeo se não der certo uma forma você vem para outra e faz só não pode desistir deixar de fazer não pode deixar de fazer certo só então você vem aqui ó e clica aqui em baixar eu não vou baixar porque eu já baixei como eu falei para vocês mas só clicar aqui em baixar que vocês também vão conseguir dessa forma também certo pessoal é duas alternativa alternativa aí para você baixar o vídeo esse vídeo aqui do produtor depois de baixar o vídeo produtor a gente vai aqui para o nosso terceiro passo que é editar o vídeo e criar uma chamada para a ação certo bem o programa pessoal que eu utilizo para fazer as minhas edições de vídeo é o fantasia eu não sei qual programa que você usa certo eu não sei qual programa que você usa mas geralmente esses programas são muitos para isso são muito parecidos então é o processo que eu vou ensinar aqui no cantado se você usar outro programa para isso você vai também conseguir fazer a mesma forma então a gente vai pegar o vídeo aqui ó e arrastar aqui para dentro do do cantado do cantado certo esse daqui é o vídeo produtor a gente vai puxar esse vídeo aqui para colocar lá na timeline para a gente conseguir editar o vídeo aqui o processo é o seguinte pessoal você vão assistir esse vídeo aqui certo vou ouvir o vídeo aqui esse vídeo tem 25 minutos e 44 segundos vocês vão pegar um ponto aqui desse vídeo ó eu aconselho que seja depois de um minuto um minuto um vídeo com um minuto menos de um minuto aqui para o youtube ele não tem muita relevância certo então o ideal que esse vídeo tenha no 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 mínimo né que tenha um minuto e meio mais ou menos por aí a gente vai pegar aqui ó você vai pegar uma parte que você acha interessante é parar o vídeo cortar o vídeo você não vai passar esse vídeo todo não certo vou pegar um vídeo aqui por exemplo com dois minutos aqui né por exemplo essa parte aqui você vem aqui ó clique aqui nessa no caso aqui do cantazia nesse splint splint clica aqui aí você corta o vídeo certo aqui ele cortou o vídeo deixa eu puxar aqui mais para mostrar para vocês pronto ele cortou o vídeo aqui ó a gente separa pega essa parte aqui dá um delete clica na tecla delete certo e agora depois disso a gente vai criar a nossa chamada para ação você vem aqui em animação você vai aqui ó pessoal vai escolher colocar essa partezinha branca aqui dentro e vai preenchendo aqui todo o espaço esse espaço preto aqui vai colocar essa aqui é a forma que eu faço tem pessoas em outros vídeos que eu já vi trabalhar com cantazia que faz de outras maneiras mas eu vou ensinar a maneira que eu faço você volta aqui nessa aba aqui é é call it onde tem um asinho aqui ó aí você vai pegar essa parte aqui onde você vai colocar o que a gente vai escrever a nossa chamada para ação aqui eu já vou mudar aqui você clica aqui no onde está branco aqui você vai colocar amarela aqui essa cor amarela eu acho muito legal e a gente vai colocar aqui ó é vamos criar uma chamada aqui para ação bem simples certo pessoal é tipo assim veja o link veja o link na descrição do vídeo pronto pode ser uma chamada para ação assim sim aqui eu vou mudar também pessoal essa cor branca aqui eu vou colocar aqui também preto que eu acho que realça muito muito bem a cor preta com a cor amarela o letreiro as letras amarela com a cor preta eu acho bacana aí você pode colocar uma chamada para ação assim ó veja veja o link na descrição do vídeo por exemplo ou você pode acrescentar mais alguma outra coisa aqui colocar mais alguma acrescentar mais palavras aqui pode elaborar do jeito que você achar melhor fica a seu critério certo mas se você colocar uma chamada assim já é de bom tamanho certo também desse jeito que já serve para o nosso propósito para o que a gente quer fazer certo pessoal é só colocar aqui e aqui eu tenho um detalhe a gente vai pegar essa clicar aqui dentro botão direito duração duração aqui a gente vai deixar em 20 segundos é só clicar aqui a parte da letra a gente também vai puxar aqui ó certo deixa eu rodar aqui ó para ver como é que fica vai passar 20 segundos com essa chamada para ação veja o link na descrição do vídeo ou clique no link na descrição do vídeo e fica a seu critério que eu estou falando para você aqui vai começar aqui com o vídeo produtor o cara falando aí quando chega aqui no final finalzinho do vídeo né faltando faltando alguns 20 segundos 20 segundos aqui para acabar vai passar 20 segundos aqui com a nossa chama da atração pronto vai ficar assim certo essa é a forma que vai ficar o vídeo e eu vou mostrar a vocês aqui pronto o nosso vídeo vai ficar dessa forma certo pessoal bem simples mesmo vou mostrar para vocês aqui como renderizar fazer a renderização desse vídeo mas eu não vou fazer eu vou fazer eu vou dar uma pausa nesse vídeo para fazer o processo de renderização porque se não corre o risco aqui de ficar muito lento aqui a nossa videoaula certo você vem aqui em share vai em local file você clica aqui ó pessoal e depois você vai aqui escolhe mp4 online aqui em 720p aí depois você vai em avançar aí aqui você dá o nome para o seu vídeo certo e escolhe o local que você quer salvar esse vídeo eu geralmente salvo na área de trabalho certo eu vou dar uma pausinha aqui nesse vídeo para fazer a renderização e volto já ok bem rapidinho mesmo pronto pessoal voltando aqui ó aqui é o vídeo que a gente fez a renderização né lá no cantaz eu vou mostrar vocês aqui como é que ficou aqui no final ó tem a nossa chamada para ação certo esse é o vídeo que a gente vai utilizar lá no canal do youtube para fazer nossa primeira venda certo pessoal bem nosso passo agora nosso próximo passo é a gente vai subir o vídeo lá para o youtube né fazer o seo desse vídeo eu tenho um canal aqui pessoal no youtube já é quando vocês eu também para criar um canal aqui é só fazer um gmail certo depois de fazer o gmail vai aparecer essa imagenzinha aqui sem foto porque aí você vai colocar a foto lá no canal e coisa e tal aí você vai clicar aqui ó em meu canal certo da mesma forma aqui eu não vou fazer o gmail vocês façam a conta no gmail depois é só entrar no youtube vai aparecer essa imagem aqui dessa forma você vai clicar nela você vai aqui em meu canal clicou em meu canal aí eu tenho um canal aqui que o nome desse canal é curso de linguiça artesanal certo você vai fazer a mesma coisa não vai direto para cá como aconteceu com o meu mas vai pedir para você colocar um nome no canal aí é que tá a gente vai abrir outra aba aqui é como o nosso o nosso o nosso o nosso o curso que a gente escolheu se trata de acabar com a com as acnes a gente vai fazer uma pesquisa aqui para ver se tem busca com essa palavra como acabar com as acnes ó já apareceu aqui ó como acabar com as acnes tem 15 mil aproximadamente 15 mil resultados mas se você quiser saber o resultado real disso aqui ó é só colocar aspas aqui pessoal entre essa entre a palavra no começo e no final dá um enter aí ó os resultados reais para essa palavra tem 198 resultados então isso significa que essa palavra dá para posicionar um vídeo para essa palavra só não tem tanta concorrência assim certo então que você que você pode fazer ou você coloca o nome do seu canal com essa palavra aqui como acabar com as acnes você vai aqui ó nesse canto aqui ó quando pedir lá para colocar o nome você coloca como acabar com as acnes ou você vai aqui e coloca o nome do o nome do curso é de cara limpa o nome do curso alguns produtores eu faço isso geralmente quando tem muita é pesquisa já pelo curso é quando muita gente está pesquisando pelo curso é um curso já conhecido bastante conhecido mas se não eu posiciono para uma palavra chave como essa aqui como acabar com as acnes a pessoa que está procurando como acabar com as acnes ela está procurando uma solução aí você vem com o seu curso a solução para ela certo então você coloca aqui ó como acabar com as acnes certo coloca aqui o nome do seu canal como acabar com as acnes aí aqui ó pessoal depois que você fizer isso né colocar a capa tudo direitinho a gente vai enviar o vídeo aqui vai subir o vídeo para o youtube eu vou ensinar aqui outro macete para vocês coloque o vídeo sempre como não estado você vai é diminuir aqui ó certo e a gente vai subir o vídeo com esse nome também esse vai ser o nome do nosso vídeo vai ser o é o nome do nosso vídeo vai ser como acabar com as acnes certo então a gente vai lá no vídeo que a gente a gente fez a edição vai clicar com o botão direito renomear vai colar aqui ó pronto o nome do nosso vídeo a gente tem que sempre colocar a palavra chave que a gente vai usar né dentro do renomear o nosso vídeo com a palavra chave que a gente vai utilizar certo pessoal então a gente vai aqui ó vai subir o nosso vídeo olha o trabalho aquele vídeo lá que está com o nome como acabar com as acnes procurar ele aqui cadê o vídeo aqui ele como acabar com as acnes vai subir esse vídeo aqui para o youtube certo só lembrando aqui para vocês a gente está no é no quarto passo né que é fazer um bom encerro do vídeo certo no último passo a gente vai criar uma thumbnail chamativa vou mostrar a vocês também como criar uma thumbnail eu tenho também no meu canal um vídeo aí mostrando como criar uma thumbnail também certo tem um vídeo que mostra isso aí como criar uma thumbnail se vocês tiverem alguma dúvida aí quiserem saber mais vai ter um vídeo aí no meu canal também que em cima ensina como criar uma thumbnail pronto pessoal o vídeo já subiu aqui a gente vai fazer o que ó aqui eu sempre coloco letra maiúscula aqui na frente para não ficar uma não ficar uma palavra muito pequena como acabar com as acnes aqui porque esse vídeo ele pode ser posicionado também lá no google pessoal esse vídeo também pode aparecer no google e o google gosta de é de títulos grandes né o google não gosta de títulos pequenos então para o título não ficar muito pequeno a gente vai colocar assim na frente ó se você tem problemas com acnes com acnes não deixe de ver isso ele vai colocar assim ó nosso título vai ficar dessa forma como acabar com as acnes deixa eu botar aqui em metramêutica também como acabar com as acnes e aí a gente coloca se você tem problemas com as acnes não deixe de ver esse vídeo né a gente vai pegar a primeira coisa que a gente vai fazer pegar o o título do vídeo colocar aqui certo aqui em cima logo no início a gente vai colocar é o nosso link de afiliado certo pessoal pegar nosso link de afiliado vou pedir aqui logo para solicitar afiliação desse produto pronto solicitação foi enviada aqui você vai vai colocar o link de afiliado você vai pegar o seu link lá depois que aceitar aqui ó na hotmart a sua a sua afiliação você vai pegar o seu link certo pessoal é para pegar o link é muito fácil aí tem vários vídeos na internet mostrando eu não vou mostrar aqui porque o vídeo vai ficar muito longo mas você pode ver aí como como pegar o link aí do na hotmart certo como encurtar esse link lá no bit.ly também aí você vai colocar o seu link aqui ó logo aqui acima outra coisa que você vai fazer é pegar a palavra-chave que essa daqui como acabar com as acnes você vai repetir ela três vezes aqui dentro na descrição do vídeo certo aí você pode começar assim ó se você deixa eu traçar as letras mais coisas aqui se você está vendo esse vídeo é porque quer saber saber como acabar com as acnes estou certo você pode fazer uma pergunta aqui a pessoa que está vendo esse vídeo certo eu geralmente começo a minha descrição assim vou mudando também para não ficar muito repetitivo e aqui pessoal nessas três nas duas últimas palavras aqui você acrescenta mais três linhas quatro linhas em cada em cada palavra dessa aqui certo se a sua descrição ficar com 250 caracteres já está de bom tamanho não precisa se preocupar e outra coisa que é importante é as tags aqui pessoal que a gente vai colocar a gente vai pegar a nossa palavra chave que é a primeira palavra que tem que estar aqui ó certo vai colocar aqui dentro a sua palavra chave e você vai pegar as palavras relacionadas quando você clica como acabar com as acnes aparece várias palavras como acabar com as acnes no rosto como acabar com os cravos essas palavras chaves eu vou pegar dez palavras dessas aqui ó dez é muito eu acho porque as palavras são muito grandes mas mais seis sete palavras dessa aqui você vai copiar elas e vai vir aqui na as tags e colocar você vai colocar aqui dentro também certo pessoal é bem simples de fazer não precisa se preocupar certo não precisa se preocupar não é uma coisa simples mesmo qualquer pessoa pode fazer e aí pessoal lembra que eu falei pra vocês pra colocar o vídeo como não estado tá aqui ó não estado depois que você concluir aqui ó publicar né você vai pegar aqui o rl desse vídeo ó copia ela você vai aqui em outro navegador pode ser o opera ou mozilla outro navegador que você vai abrir outro navegador aí que você vai fazer você vai pegar aqui ó colocar esse você vai colar aqui essa essa sua url seis vezes cinco a seis vezes aqui em seis abas as cinco abas diferentes e vai dar um enter certo você vai deixar o vídeo ó o vídeo que você subiu rodando aqui você vai assistir o vídeo todo precisa ter paciência mas é uma estratégia também que funciona isso porque vai deixar aqui ó tá vendo seu vídeo vai rodar aqui você vai deixar rodar ele até o final isso porque pessoal porque o youtube ele gosta muito quando um vídeo sobe nos primeiros minutos que esses vídeos tem a visualização tenha curtida nesse vídeo que tenha comentário então pra fazer com isso que aconteça já que nosso canal é novo e não tem inscritos no nosso canal a gente faz dessa forma a gente vai lá em outro navegador e coloca lá como se seis pessoas já tivesse visualizado nosso vídeo isso vai ajudar no posicionamento do vídeo também no youtube é uma estratégia que eu uso também que tá certo pra mim certo pessoal então depois disso aqui ele ter feito isso a gente vai pro nosso nosso último passo aqui que eu falei pra vocês que é criar uma thumbnail certo? como é que a gente vai criar a thumbnail a gente vai aqui num site que eu utilizo o pessoal chamado fotor esse é um site muito legal tem até um vídeo aí também no youtube mostrando como criar uma thumbnail aí você vai clicar aqui nessa imagem de miniatura para youtube aí aqui pessoal você vem aqui ó clicou dentro da imagem você vai aqui e mudar o plano de fundo as cores que eu aconselho você colocar aí que é muito legal é a cor amarela a cor vermelha essa cor azul também é muito chamativa certo? a gente vai fazer um teste aqui vai quer dizer fazer um exemplo aqui com a cor amarela você clica aqui em texto você vai arrastar essa parte aqui do texto pra dentro a gente pode pegar uma parte ou todo o título aqui eu vou pegar só apenas apenas uma parte certo pessoal desculpa aí pessoal aí você vai colar aqui dentro você vai puxar aqui para os lados desculpa pessoal estou com uma tossezinha aqui chata mas aí você vai puxando aqui para os lados vai clicar aqui dentro e você vai mudar a fonte eu gosto muito dessa fonte aqui clica nela e aqui você pode colocar outra cor nesse texto também você vai aqui em cores você vai aqui você pode colocar um azul azul pode colocar até duas cores aqui ó colocar azul e colocar nessa outra parte você colocar preto mesmo certo? só para ficar mais chamativo olha, vai ficar assim pessoal tá vendo? aqui ó, se você for aqui também nesse nesse wicknuzinho aqui em sombra você clicou aqui ó ele já vai colocar uma sombrazinha no seu texto que fica bacana também ó tá vendo? fica bem diferente mesmo aqui tem várias outras funções aqui que você pode fazer certo? e que vai ficar bem bacana a sua thumbnail fica uma thumbnail bem chamativa mesmo, bem profissional pode estar vermelho aqui ó vermelho também chama muita atenção certo? então você vem aqui ó pra salvar você vai aqui o ideal é que vocês façam uma conta aqui pessoal certo? num fator aí você clica aqui em png deixa aqui em muito alto você só pode deixar em muito alto aqui se fizer uma conta se não fizer uma conta vai ficar no normal então você faz aqui o download fazer o download da thumbnail a gente vai salvar ela aqui na área de trabalho certo? pronto aí aqui outro macete que eu vou passar pra vocês é pegar o título aqui copiar o título e colocar na thumbnail também ó pessoal você vai aqui renomear colar colocar aqui dentro vamos abrir aqui a thumbnail pra ver como é que ficou olha como fica bacana o thumbnail com essa cor amarela chama muita atenção muita atenção mesmo certo? aí aqui coloca o renomeia e aqui pessoal você vem aqui e sobe ó sobe a miniatura você vai procurar ela aqui ó vem aqui e sobe ela aqui pro pro seu vídeo pronto certo? esses são os passos que eu que eu faço aqui certo? pra subir meus vídeos aqui pro youtube e onde eu faço minhas vendas certo? tá dando certo pra mim certo pessoal? bem a gente aqui e cumpriu todos os passos aqui que a gente que eu coloquei aqui pra vocês só pra não esquecer só pra relembrar aliás a gente fez a escolher um produto de baixo valor né lá no na hotmart e a gente não fez o cadastro eu pedi que vocês fizessem o cadastro porque é bem simples de fazer certo? o cadastro a gente escolheu um produto de baixo valor na hotmart a gente baixou o vídeo do produtor a gente editou o vídeo e criou uma chamada pra ação do vídeo a gente fez o SEO do vídeo que eu acabei de mostrar que foi a gente criar a descrição repetir a palavra chave 3 vezes dentro da descrição colocar colocar a palavra chave nas tags colocar a palavra chave relacionada nas tags também pra você ser encontrado de várias formas com várias palavras diferentes a gente criou uma thumbnail chamativa lá no fator que é um site que eu utilizo pra criar minhas thumbnails tem o canva também que é um site bastante conhecido mas eu gosto muito lá do fator sempre que crie mas também nem zoar certo pessoal? então o objetivo desse vídeo foi mostrar pra vocês como fazer a primeira venda no hotmart pelo youtube certo? esse foi um vídeo que eu resolvi fazer pra ajudar aí pessoas que ainda não fizeram a primeira venda eu sei que quanto é chato a gente tá lutando né pra fazer a primeira venda ver todo mundo fazendo e não conseguir fazer então eu fiz esse vídeo pra ajudar as pessoas que não fizeram a primeira venda eu aprendi essas técnicas pessoal com um curso que eu vou deixar aí na descrição do vídeo um curso específico para youtubers e principalmente pra pessoas que estão começando a trabalhar com o youtuber se vocês tiverem interesse em saber mais sobre esse curso eu vou deixar aí na descrição do vídeo ok? brigadão pessoal por assistir esse vídeo inscreva-se no meu canal certo? curta esse vídeo e compartilhe também comente eu agradeço muito certo? é um prazer fazer esse vídeo aqui pra vocês gosto muito do que eu faço e gosto também de compartilhar o que eu faço também obrigado pessoal vá ver o mesmo e até a próxima tchau 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 tchau